Vamos agora saber do tempo com a Cátaly. Cátaly, eu tô vendo assim, o clima parece que de manhã tá mais fresco, mas a temperatura diz que tá mais quente. Agora, ontem no final da tarde fez um calor danado. Muito, muito. Muita gente reclamando de sangramento de nariz, esse tipo de coisa que indica tempo seco. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso que vai continuar pra hoje. Porque no finzinho da tarde é o momento que as temperaturas mais se elevam realmente, o momento em que a umidade relativa do ar tá mais baixa, ela cai aí dos 40%, é muito baixo porque o ideal é que ela fique acima dos 60%. E acontece esse tipo de coisa, como sangramento, quem tem problemas aí de alergia respiratória sofre bastante, por isso tem que cuidar com o ambiente que você tá, tomar bastante água pra evitar, pra ajudar o seu corpo, pra ajudar a sua saúde. A gente já começa essa manhã com tempo agradável, realmente, como o Diogo já falou, nem parece que tá fazendo 23 graus, parece que tá fazendo um pouquinho menos, porque tá mais fresco. E é essa sensação que a gente sente todas as manhãs, tá fazendo 23 graus neste momento, porque a gente tem bastante umidade na parte da manhã, quando as temperaturas estão mais baixas. Só que hoje vai ser mais um dia que as temperaturas vão subir bastante, principalmente quando passar aí do meio-dia e sobem rápido, viu? Chegam aos 30 graus. A gente sente essa sensação, na verdade, a gente tem essa sensação, né, de abafamento. E a possibilidade de chuva, que continua baixa, só que deve vir lá no início da noite. Ainda temos ar seco por aqui. Só que, gente, tá vendo esse mapa com um sinalzinho de chuva aqui pra nossa cidade hoje, um sinalzinho tranquilo, esse verde claro? Te aviso que a partir de amanhã nós teremos novidades e veremos esse mapa diferente. Então, se prepara, se hoje tá fazendo muito calor, a partir de amanhã a gente tem a chegada de duas massas de ar polar, que devem refrescar todo o nosso estado. Se você gosta de tempo mais fresco, fica feliz aí, porque amanhã tem mudança. Vamos olhar a temperatura pra hoje? Começamos o dia, então, com 22 graus, vamos até os 32, passa dos 30, né? Amanhã também vamos até os 32 graus. Lá nas principais cidades do nosso estado, olha só como ficam as temperaturas. Maringá vai dos 15 aos 25, também temos Cascavel que vai até os 32, como aqui. Curitiba começa nos 18 e só vai até os 25. E no litoral chega até os 29 graus. Agora, olha só a tela dos aeroportos aqui pra gente, se você precisa viajar. Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, normalmente funcionando, ok? Curitiba opera por instrumentos.